A atual fábrica da Buscar na cidade de Joinville foi inaugurada em 2003 e é considerada uma das mais modernas da América Latina. Tem área total de aproximadamente 180 mil metros quadrados, sendo que a área construída é de aproximadamente 65 mil metros quadrados. A fábrica de ônibus conta com equipamentos de última geração, como prensas hidráulicas, robôs para soldagem, sistemas automatizados de pinturas, entre outros. Além disso, a empresa tem uma capacidade de produção de até 3.500 carrocerias de ônibus por ano. Uma curiosidade interessante sobre a fábrica da Buscar em Joinville é que ela foi construída em uma área de um antigo mangue e, para isso, a empresa teve que realizar uma grande obra de terraplanagem para preparar o terreno para a construção da fábrica. Antes da inauguração da nova fábrica em Joinville, a Buscar tinha uma outra planta também na cidade. A antiga planta, inaugurada em 1946, foi herdada da fabricante de carrocerias Nilsson e operou por mais de 50 anos até a abertura da nova fábrica, em 2003. Com a transferência da produção para a nova fábrica, a antiga planta foi desativada e, posteriormente, vendida para uma outra empresa. A Buscar, que é uma das marcas mais tradicionais do mercado brasileiro e já foi considerada uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo, com forte presença no mercado de ônibus de turismo e ônibus rodoviários. Além disso, a Buscar é a sucessora da lendária marca Nilsson, que teve grande relevância na indústria de ônibus do Brasil nas décadas de 60, 70 e 80. A aquisição da marca Buscar, pela Caio, representou uma oportunidade para a empresa compradora expandir ainda mais a sua participação no mercado e diversificar a sua linha de produtos. A Caio já era uma empresa consolidada no mercado de fabricação de carrocerias de ônibus, com forte presença no segmento de transporte urbano. Com a aquisição da marca Buscar, a Caio passou a oferecer uma ampla gama de produtos para diferentes segmentos do mercado, incluindo turismo, fretamento e transporte rodoviário de passageiros. E a partir de agora, você é meu convidado para descobrir junto comigo como são as estruturas da fábrica da Buscar na cidade de Joinville. Para efeito de curiosidade, a área construída da fábrica equivale a nove estádios do Maracanã. O que me chamou a atenção na estrutura geral da fábrica são esses barracões interligados. Então, esses tetos que a gente está vendo agora no vídeo, eles são os tetos dos barracões da área de produção, mas esses barracões, aparentemente, eles são totalmente interligados entre si. Então, é uma característica bem peculiar dessa fábrica da Buscar em Joinville. E mais aqui à frente, uma curiosidade para vocês. Alguns chassis prontos, chassis com três eixos, com tração 6x2. Quando o empresário faz a compra do ônibus, ele compra primeiro o chassis, seja na Mercedes-Benz, na Volvo, na Scania, na Volkswagen, e depois ele manda até a fábrica de carroceria, nesse caso, na Buscar, para fazer a carroceria acoplada ao chassi. Então, essas peças são os chassis dos ônibus. E nessa outra tomada, uma curiosidade. Em destaque, nós temos um antigo ônibus urbano, talvez da Nilson, Nilson Urbanos ou Buscar Urbanos, ele que fica aí nesse meio do pátio, paradão, não sei a razão ao qual ele está aí parado, beleza? Mas, mais à frente, nós temos quatro ônibus novos prontos para serem entregues aos clientes. Três ônibus LDs, um da empresa Porto Rico, mais dois da empresa Itabus, esse na cor vinho, e mais um todo branco, o motor dianteiro, o Buscar Elbus 320. Então, para os LDs, são os Buscar Vista Bus 400. A gente vai continuando. A gente vai se deparar com mais alguns chassis para ônibus. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, pela contagem que eu fiz. E mais ao fundo desse terreno, nós temos a vista da cidade de Joinville. Nessa outra tomada, mais ao fundo do terreno, nós temos a visão, a perspectiva do acesso ou da saída desses barracões interligados. É muito legal, muito bonitinho poder observar esse monte de telhado todo interligado na extensão aí da fábrica. E aí a gente vem mais para a esquerda. No meio do pátio, estão aqueles quatro ônibus novos, prontos para serem entregues aos clientes. Agora, o que me dá prazer, aliás, um grande prazer na produção desse tipo de vídeo é poder mostrar para as pessoas mais leigas, para quem gosta de ônibus, a dimensão, o tamanho de uma fábrica de ônibus. Olha que legal isso aqui. Nesse outro canto, nós temos mais chassis parados, aguardando a parte de encarroçamento. Mais um ônibus aguardando a parte de pintura. Nesse outro canto, alguns esqueletos de ônibus que talvez sejam usados como testes de estrutura, como testes de solda, bem no cantinho do terreno da fábrica. Nessa outra parte da fábrica, nós temos mais ônibus prontos, a maioria deles na cor branca. Temos ônibus intramunicipais, motor dianteiro, ônibus rodoviários mais simples, motor traseiro, mas o destaque fica para os três ônibus pintados, são ônibus para exportação, ônibus para uma empresa uruguaia chamada Coite. Então, a empresa uruguaia que comprou também ônibus de carroceria Buscar. Daí mais à frente, nós temos parte do Parque Fabril, também com mais ônibus brancos, mais a cerejinha do bolo. Ônibus da aviação Piracicabana, uma empresa do grupo Comporte, o grupo Constantino, que irá receber mais ônibus rodoviários Buscar para a composição de sua frota. Detalhe também para o ônibus da empresa Três Amigos, lá do Rio de Janeiro. E essa que é a tomada geral de um dos pátios, de um dos parques fabris, dessa fábrica Buscar na cidade de Joinville. Esse vídeo foi uma homenagem do clube do ônibus, a memória da antiga Buscar. E aproveitando para desejar a nova Buscar, muito sucesso, muitas vendas e muita prosperidade a todos os seus funcionários. Se você gostou, curta, comente, comente bastante e compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.